Eu só agradeço aquele fã que me mandou mensagem num dia ruim Aquele parceiro que acreditou no Trump e fez um clipe de graça pra mim Aquele amigo que emprestou um Jim pra eu gravar um som Que acreditou no dom e fechou comigo até o fim Aquele mano que compôs vários refrãos pra mim Eu sei quem vocês são, irmãos pra mim Por vocês doava muito mais que um rim Eu juro não esqueço cada abraço, amigo E tudo que eu faço, cês tão lá comigo Em cada rima que eu escrevo, em cada tomba, em cada passo Em cada palco que eu passo, cês tão lá comigo E aqueles amigos que eu não vejo faz um tempo Eu só quero que saibam que eu tô bem E tudo de bom que aconteceu comigo Eu desejo o dobro pra vocês também Toda gratidão eu tenho Toda gratidão Toda gratidão a vocês Toda gratidão Eu cheguei muito mais longe do que eu sonhei Quem tava lá viu quanto eu suei Quem falou mal ficou na saudade Não fez metade que a gente fez E se eu pudesse voltar atrás eu faria tudo outra vez Quem duvidou me perdoa e quem acreditou essa eu fiz pra vocês Por cada show lotado, por cada show vazio Por cada like dado, por cada elogio Pra quem já foi no show, pra quem ainda não viu Pra quem já era fã muito antes de ter viu Pra todos os MCs de batalha que me ensinaram a amar o underground Que rap não é playground Pra quem gritou em cada free que eu fiz E levantou a mão pra eu ganhar no terceiro round Pra quem me ajudou nas batalhas que eu perdi Pra quem me perdoou nas falhas que cometi Quantos canalhas já conheci? Por isso vocês ainda são as maiores medalhas que eu consegui Quem apontou o dedo, quem estendeu a mão Pra quem virou a cara, pra quem cantou o refrão Quem fechou os olhos, quem pegou a visão E quem se orgulhou quando me viu rimando na televisão A vida passa, a grana passa, a fama passa Tudo isso fica pelo caminho E a maior lição que eu aprendi com vocês É que nada na vida se faz sozinho Toda gratidão eu tenho Toda gratidão Toda gratidão a vocês Toda gratidão Eu só agradeço por ter mais do que mereço Eu sonhava no começo Desde o meu primeiro verso até chegar aqui Eu só agradeço a cada fã que eu nem conheço Pelo amor e pelo apreço Não esqueço por vocês Eu nunca desisti Eu cheguei muito mais longe do que eu sonhei Quem tava lá viu quanto eu suei Quem falou mal ficou na saudade Não fez metade que a gente fez E se eu pudesse voltar atrás eu faria tudo outra vez Quem duvidou me perdoe Quem acreditou essa eu fiz pra vocês Essa eu fiz pra vocês irmãos Vocês sabem quem são Aí no fundo do coração Toda gratidão Toda gratidão eu tenho Toda gratidão Toda gratidão eu tenho Toda gratidão Toda gratidão eu tenho Toda gratidão eu tenho Toda gratidão eu tenho Toda gratidão eu tenho